Bom mano, você vai ter que selecionar a sua melhor parte do vídeo, vai cortá-la e vai diminuir por 30. Você vai fazer isso em todas as partes que você for usar para o seu vídeo. Depois de você ter feito isso, você vai exportá-las em HD 60fps. Bom mano, depois de você ter feito isso tudo, você vai selecionar as suas batidas da música que você vai usar. Se você não sabe como marcar a batida, eu postei um vídeo anterior e mostra como é que faz. Foi meio ruim, mas mostra aí. Eu vou explicar aqui para vocês como marcar a batida. Bom, para fazer a batida é muito simples, é só você cortar a parte da música quando faz o primeiro toque e colocar um adesivo branco. Você vai fazer isso em todas as partes que você quiser. Bom mano, depois de você ter feito isso tudo, você vai abaixar a opacidade do adesivo branco que nós usamos para marcar as batidas e vai selecionar todos os vídeos que nós exportamos no começo. Entendeu? É mano, eu fico falando stream aleatório, mas faz isso aí, doidão. Bom mano, depois de você ter feito isso tudo, você vai na primeira batida e vai cortar o seu vídeo. Depois disso, você vai avançar um pouco para frente, cortar e diminuir em 8x. Depois de você ter feito isso, você vai fazer a repetição em todas as partes do vídeo até acabar as batidas. Lembrando que eu estou falando por cima do vídeo, mano. Que eu sou muito ruim falando e gravando ao mesmo tempo. Bom mano, nosso Velocity está pronto. E ele ficou desse jeito aqui, muito doidão. Vocês não estão entendendo nem nada, mas é isso aí que tem que fazer. Bom mano, o vídeo ficou desse jeito e eu recomendo vocês colocar uma imagem preta no final e uma transição de desfoque. Fica bem da hora, mano, seus vídeos. Recomendo. Bom, antes de mostrar o resultado do nosso vídeo, eu quero que vocês vão lá no Instagram do Peixe em Design. Que o cara é foda, mano. Ele que fez essa capa de vídeo pra nós. Tamo junto, mano. Deixa seu like, galera. Se inscreva no canal e compartilha pra ajudar. Tamo junto, seus mitos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho